A Câmara de Representantes dos Estados Unidos votou nesta quinta-feira a favor de avançar no processo de investigação para um processo de impeachment do presidente Donald Trump. Isso permitirá aos congressistas interrogar publicamente as testemunhas convocadas. Antes da votação, a presidente da Casa, a democrata Nancy Pelosi, afirmou que hoje a Câmara tomou o seguinte passo, estabelecendo os processos para audiências abertas, conduzidas pela Comissão de Inteligência da Câmara, para que o público possa ver os dados por si mesmo. Os democratas tentam demonstrar que Donald Trump pressionou a Ucrânia a investigar o ex-vice-presidente democrata Joe Biden, um pré-candidato bem posicionado para enfrentá-lo nas eleições de 2020. O presidente classifica a ação de golpe de Estado. Nesta quinta-feira, logo após a votação na Câmara de Representantes, Trump denunciou no Twitter o que chamou de maior caça às bruxas da história americana. Em um comunicado, a Casa Branca afirmou que a decisão é injusta, inconstitucional e fundamentalmente anti-americana.